Imagine você fazendo um improviso e você coloca aquela frase, cara Que vai todo mundo ficar de boca aberta Esse vídeo aqui vai ser direto ao ponto Vem comigo que eu vou mudar sua forma de tocar a guitarra Solve a mente das cordas Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Galera, é o seguinte Existem frases que fazem toda a diferença no play Aquela frase que realmente quem olha fala Uau, o que esse cara está fazendo? E uma delas é quando a gente faz arpejos com tapping É tão simples É um dedo só da outra mão Mas o efeito que dá no braço da guitarra é surreal Aí a diferença é como usar, aonde usar Quais são os graus que eu preciso conhecer para fazer com que o bagulho soe muito legal Então o que eu fiz? Eu peguei uma aula, uma aula do meu curso Dominando a Guitarra Técnica E eu vou liberar essa aula aqui para vocês Só para vocês terem noção do que é esse material Cara, o bagulho é muito louco Estou liberando, só conto aí com o teu like Com a tua inscrição no canal Boa aula, boa diversão E a gente se vê na próxima Bom pessoal, como eu comentei anteriormente Não tenham pressa Faça no seu time, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre arpejos Mas é um conceito simples que eu vou passar aqui para vocês Para a gente ter um elemento a mais de tapping na manga na hora das improvisações O primeiro arpejo que nós vamos trabalhar é o arpejo de dó maior com sétima maior Para esse arpejo a gente vai precisar das notas Dó, mi, que é a terça O quinto grau dele, que é o sol A sétima maior, que é um si E depois eu repito tudo Dó, mi, sol, si e dó Então esse formato, esse modelo de arpejo Que é o modelo de lá Nós temos Dó, mi, sol, si Dó, mi, sol, si Certo? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar três notas por corda Sendo que a terceira nota Será o nosso tapping Então se eu toquei Dó, mi e sol Agora eu vou tocar Dó, mi e sol Aqui no meu tapping Automaticamente Esse sol aqui Eu não preciso dele Então agora nós vamos fazer um salto de corda Nós vamos trabalhar Dó, mi, sol, si Dó, mi Certo? Dó, mi, sol, si Dó, mi Depois nós vamos pular essa nota mi Porque eu já toquei ela no meu tapping E vou aqui para a minha misinha Sol, si e dó Ok? Então Dó, mi, sol, si Dó, mi, sol, si E dó Esse aqui então é um arpejo de dó maior Com sétima maior Trabalhando com o tapping Nós vamos poder trabalhar com as outras qualidades também E a gente pode usar até mesmo o mesmo campo harmônico Ou seja, o segundo grau desse campo harmônico É um ré menor com sétima Pensando no mesmo modelo Eu tenho aqui as notas Ré, fá, lá e dó Depois eu repito Fá é ré, fá, lá, dó Posso pegar esse ré aqui, né? E nós vamos trabalhar da mesma forma Ré, fá, lá agora vem do tapping Então ré, fá, lá, dó Ré, fá, lá, dó e ré Olha como um efeito legal, né? O terceiro grau desse campo harmônico também é menor com sétima Ou seja, nós vamos repetir tudo que nós fizemos aqui no ré menor Só que no mi menor Então eu tenho aqui o ré, fá, lá, dó Agora eu tenho o mi, sol, si e ré Mi, sol, si, ré Mi, sol, si, ré e mi E é interessante esses efeitos quando a qualidade do acorde é igual Porque fica fácil da gente fazer um slide mudando de um para o outro Então calma aí que eu tenho certeza que você está curtindo esse rolê Só quero avisar que está rolando a Black November E que esse curso, essa aula que você está vendo É uma das inúmeras aulas que tem no curso dominando a guitarra técnica Que você pode comprar com 60% off Está acabando a Black November E se você quer comprar um pacote com os meus seis principais cursos Incluindo esse Você vai conseguir comprar o Alabama Pack Com preço ridículo, sério Muito barato E ainda vai concorrer a duas guitarras da Gima Six Mart A dois amplificadores da Voz Storm E 24 jogos de corda Elixir Cara, você não pode ficar fora dessa de verdade O único link na descrição Continua aí porque essa aula vai mudar tudo para você Por exemplo, aqui eu tenho ré Um trechinho só do arpejo E posso já subir para o outro Dá um efeito na nossa frase aí Muito legal para a improvisação Depois o fá, que seria o quarto grau Ele é maior com sétima maior Ou seja, nós vamos repetir o mesmo conceito Que utilizamos ali no primeiro grau Então eu tenho aqui as notas Fá, Lá, Dó e Mi Depois eu repito, né? O mesmo formatinho usado lá Fá, Lá, Dó Pula uma corda Pula uma corda Mi, Fá, Lá, Dó, Mi, Fá Eu acho muito interessante a sonoridade que a gente consegue Com o tapping nesses arpejos, né? Pensando no quinto grau Nós temos um acorde agora maior Que é o Sol maior Só que a sétima dele é menor Então vai mudar pouca coisa nesse formato Que nós acabamos de utilizar Simplesmente o sétimo grau Vamos aqui voltar meio tom Então eu tenho Sol, Si, Ré e Fá Sol, Si, Ré, Fá Repito Sol, Si, Ré, Fá Sol, Si, Ré, Fá Sol, Si, Ré, Fá e Sol Show? Vamos lá Sexto grau vai repetir a qualidade dos acordes menor Com sétimo Ou seja, o que nós usamos no Ré O que nós usamos no Mi Nós vamos usar também no Lá Tendo as notas Lá, Dó, Mi e Sol Lá, Dó, Mi e Sol Então Lá, Dó, Mi, Sol Lá, Dó, Mi, Sol e Lá E agora vem um grau bem esquisito Porque o sétimo grau do campo harmônico Ele é menor Com a sétima menor E com a quinta diminuta Então nós vamos ter que alterar aí Como se fosse o arpejo que nós acabamos de fazer Só que diminuindo o meio tom do quinto grau Então no caso do Si Que é referente a esse campo harmônico Nós vamos ter as notas Si, Ré, Fá e Lá Si, Ré, Fá e Lá Legal? E pensando no tapping Si, Ré, Fá e Lá Si, Ré, Fá e Lá Assim a gente conclui E depois nós temos aqui A oitava do que nós fizemos Aqui no começo Ou seja Dó, Mi, Sol e Si Dó, Mi, Sol, Si, Dó É um efeito bem interessante Para você trabalhar Como eu falei para vocês O nosso objetivo aqui É preparar Para chegarmos no Tão sonhado Two hands Mas são frases de tapping Bem interessantes Que depois que vocês estiverem dominando isso A utilização no meio da improvisação Vai ficar surreal também Bora treinar Aê, show de bola Obrigado por ter chegado até aqui Não esquece do like O único link da descrição Não perca a chance E faça como mais de 20 mil alunos Venha fazer parte do TIN Alabama Que o bagulho está acontecendo, cara E aí E aí